70 pedras de crack e frações da mesma droga foram apreendidas durante uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes realizada pela polícia militar na cidade de Manhoaçu. Aí, tá tudo na mesa lá, ó. A apreensão contou com o apoio da Cadela Cacau. Essa aí não brinca não, essa aí não brinca não. Durante um patrulhamento pelas escadarias de um bairro, três buchas de maconha foram apreendidas. Segundo as denúncias, os suspeitos escondem as drogas em alguns pontos específicos para evitar o tal do flagrante, né? Os materiais foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de polícia civil. E a Cacau tá lá, ó. O faro não passa nada não, hein? É.